Matheus Miller do canal ForFasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Seguinte, Slackware já está passando por problemas novamente, o primeiro caso foi que o Patrick teve câncer e agora ele está passando por problemas financeiros. Bom, é dito que assim, tinha uma loja ou tem a loja que vende os produtos Slackware como CDs, camisas, adesivos, essas coisas tudo. E, bom, é dito que essa empresa deu um calote no Patrick aí, né? Então eu resolvi debater exatamente essas questões, esse problema todo que ele teve, essas coisas tudo que ele vem passando por aí, tá bom? Sobre a distribuição Slackware, o futuro dela. Honestamente eu acho que o Slackware vai morrer, porque assim, as atualizações eu vejo que são menores, são mais demoradas, o desempenho do Slackware não é um dos melhores, e inclusive até hoje eu vejo a galera de Slackware focando muito em 32 bits. Em plena época que está todo mundo abandonando, eles ainda querem continuar com 32 bits. Eu ouço a galera falar isso. Outro ponto é que não acho a comunidade Slackware envolvida. Por exemplo, naquele caso que ele teve câncer, automaticamente outras distribuições passaram a ganhar novos usuários, porque a galera deixou de usar Slackware e foi para outras distribuições. Ao invés de fazer o que a comunidade Void fez, né? O cara deu um chá de sumiço, a comunidade então se juntou, tentou conseguir contato com o cara, o cara não retornou, tentou conseguir acesso ao administrador no Git, o Git não forneceu. Os caras tinham outros planos, por exemplo, criar um fork do Void. E eu acho que era isso que a comunidade Slackware devia ter feito. Pô, o cara teve câncer, provavelmente o cara ia morrer. Pô, por que não cria um fork da distribuição? Mas não, é tudo trabalho feito por um cara só. Poucas caras ajudam no desenvolvimento dele, inclusive tem até o problema de ele aceitar a ajuda de poucas pessoas. Tanto que assim, eu já ouvi até falar o seguinte, por exemplo, quem usa o FreeBSD? O próprio Patrick J. Volkertin. Porque assim, através do que ele aprende no FreeBSD, é que ele implementa no Slackware, né? Os conceitos keys, essas coisas. E é dito até pela galera de Slackware, se de repente ele descontinuar o Slackware, acabar, o cara vinha morrer, eles vão adotar FreeBSD. Agora, o que eu vejo que pode acontecer? Se a galera for adotar FreeBSD, pode ser que eles voltem a usar Linux através do Gentoo. Porque foi assim que o Gentoo surgiu. O Danny Robbins, ele usou FreeBSD, e o que ele viu no FreeBSD, ele implementou no Gentoo. Pode ser que é isso que essa galera adote, porque assim, o Gentoo também é source-based, também segue o conceito keys. Inclusive, através do OpenRC, que foi desenvolvido por um cara do NetBSD. Eu vejo que isso pode vir a acontecer, voltar a usar Linux através do Gentoo, se de repente deixaram de usar Slackware para usar FreeBSD. Alguns ficam no FreeBSD, são novos usuários para o FreeBSD, mas pode acontecer de vir novos usuários também para o Gentoo. Agora, o que eu acho que deveria ser feito? Então eu separei alguns tópicos aqui para poder tratar com vocês. O primeiro deles seria focar em um público principal, ou seja, o ambiente acadêmico. Galera, qual que é o foco da distribuição? Cada distribuição possui seu foco. Do Debian, é estabilidade. E não adianta a galera do Slackware, que eu já ouvi vocês falarem uma besteira dessa, como Ah, o Slackware é mais estável que o Debian. Não, ainda tem hora de falar que é mais estável ainda que o Red Hat Enterprise Linux. Parabéns, tá? Pela análise de vocês. Estou sendo sarcástico, tá? O foco do Debian é estabilidade. Do Red Hat e do SUS seriam ambientes corporativos. Do Gentoo, o desempenho. Do Slackware é a didática. Estou falando isso por quê? Teve um cara que eu falei isso, que o foco do Slackware é a didática. O cara começou a assuntar. Não, que você pode aprender com qualquer distribuição. Pode ser qualquer um. Pode ser o Fedora. Pode ser o Slackware. Pode ser o Windows. Eu não estou falando se pode ser. Estou falando qual é o propósito da distribuição. Aí sou eu que estou na defensiva, né? Porque assim, eu ouvi isso duas vezes em uma semana. Quando vier a falar besteira, eu dei uma resposta, fala que eu estou na defensiva. Tá, mas aí o foco do principal do Slackware é a didática. Aqui eles têm o seguinte conceito. Se você estuda Red Hat, você vai aprender Red Hat. Se você estudar Slackware, você vai aprender Linux. Eu achei da hora essa frase dele. Então assim, pô, se o foco dele é didática, então ele devia alcançar o meio acadêmico. Ah, mas aí não ia alcançar um público maior, por exemplo, empresas, laboratórios, essas coisas. Ao meu ver, ia sim. E a gente tem caso na história disso. O próprio antigo BSD, o que aconteceu? Ele nasceu em meio acadêmico, foi na Universidade de Birken, e começou a ganhar outros derivados que tomaram o meio corporativo, que foi no caso o SunOS. O SunOS é um derivado direto dele, que depois se tornou Solaris, e depois surgiu dele o OpenSolaris, o Solaris ainda continua nativo, mas tem a versão Open, que o OpenSolaris morreu e surgiu o Fork dele, que é o IlamOS, que tem várias outras distribuições. E os BSDs que nós usamos hoje, que são fortemente utilizados em ambientes corporativos, por exemplo, o Freeness, o PFSense e vários outros desse tipo, surgiram tudo do meio acadêmico para tomar o meio ambiente corporativo. O próprio Linux surgiu em meio acadêmico, que foi a tese de mestrado do Linux. E olha onde a gente está hoje. O Minix também era para meio acadêmico, e já está tomando algumas coisas aí em ambientes corporativos, indústrias, inclusive está dentro do processador da Intel. Não vai me espantar se eu ver o Helenois tomando também alguma coisa, que ele é muito utilizado em meio acadêmico. Ele só é focado até hoje em meio acadêmico, mas pode vir a se expandir o mercado dele. E isso ia favorecer o Slackr, por quê? Existe uma quantidade de distribuições derivadas do Slackr. Por exemplo, surgiu o Tukaani. O Tukaani é uma distribuição que foi onde surgiu o Compactador XZ. Se o Slackr fosse focado desde o início em ambiente acadêmico, hoje teria muito mais outras distribuições derivadas dele. E hoje o Slackr teria muito mais recursos, muito mais colaborações. Seria um benefício para o próprio Slackr. Segunda coisa que deveria ser feita é criar a fundação Slackr para poder arrecadar fundos, para evitar exatamente esse problema que está acontecendo agora. Se ele tivesse uma fundação onde arrecadasse fundos, financiamento coletivo, vamos assim dizer, ele poderia estar preparado para imprevistos a pequeno, médio e longo prazo. O Firefox fez isso, o Linux fez isso. Nós temos outros casos assim que se prepararam. O BTRFS aconteceu isso quando o criador do BTRFS resolveu criar o BTRFS e estava planejando como desenvolver o BTRFS, mas também como arrecadar fundos para pequeno, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, melhor dizendo. Então teria sido vantagem se tivesse criado uma fundação Slackr para arrecadar fundos. Terceira coisa, delegar serviço aos outros. Porque eu vejo muito, dentro daquele livro A Catedral e Bazar, o Slackr muito no estilo catedral, onde pouca gente trabalha ali, pouca gente debuga, pouca gente corrige, sabe? Então assim, eu acho que deveria delegar serviços a outros e ele ficar mais, na verdade, na supervisão do que a galera está fazendo. Seria muito melhor. E até mesmo recompensar essa galera com os fundos que eles arrecadam. Seria um motivador. Seria ótimo isso. Olha, eu acho que hoje a comunidade Slackrard seria muito maior se tivesse feito essas coisas. E a quarta e última coisa, é acabar com essa arrogância no Slackrard. Existe uma arrogância no Slackrard, assim como existe no próprio Arch Linux, no Gentoo Linux, Funtool Linux. Assim, mostrar mais serviço ao invés de ficar colocando defeitos no serviço dos outros. Separei alguns aqui pra vocês verem, ó. O negócio deles é ficar falando que o Ubuntu é bugado. Que o Slackrard é mais estável que o Debian, que é mais estável até que o Red Hat. Baseado no gerenciador de pacotes, galera. Gerenciador de pacotes. A mesma desculpa que a galera do FreeBSD tem pra falar que o Linux não é multitarefa real e o FreeBSD é. Bela análise que essa galera faz. Eu queria saber, assim, que tipo de análise foi feita em cima disso. Eu ainda vou debater essa parte do FreeBSD ainda no futuro. Tem um vídeo já pronto, já faz um tempo aqui no canal, eu só não disponibilizei ainda. Mas por que eu não adotei FreeBSD? E exatamente tá essa análise fraca que a galera faz. Da galera do Slackrard também eu tenho que mencionar isso. É uma análise muito fraca, baseando em gerenciador de pacotes. Não é através de gerenciador de pacotes que você analisa se um sistema é mais estável que o outro ou não. É através da correção de bugs, tá? E isso acontece bem pouco no Slackrard. É através da instabilidade, da questão de enviar patches. Isso é o que mostra a instabilidade no sistema ou não. Não, ah, o gerenciador de pacotes me permite desinstalar o que eu quero. As dependências, não. E o devon quebra. Você que fez a coisa errada. Ao meu ver, você que fez a coisa errada. Eu já fiz coisa errada assim, ó, muitos anos atrás, tá? Desinstalei o Python. Automaticamente quebrou a interface gráfica Gnome. Esse é outro ponto. O Slackrard é a distribuição mais velha que existe. Galera, na verdade, esse negócio de ficar falando que o Slackrard é a distribuição mais velha, não agrega em nada. Não é o fato de ela ser mais velha, significa que é mais amplamente utilizada. Que tenha o melhor desempenho. Que tenha a melhor estabilidade. Não é isso que a gente vê no Slackrard. Ó, inclusive, o Slackrard só é o mais velho porque ele derivou da distribuição LSLS. Só por causa disso que ele é mais velho que o Debian. Que o Debian foi feito do zero. Entendeu? Então, assim, ele teve esse fator de vantagem. Pegou uma distribuição pronta e só foi corrigindo ela. Enquanto que o Debian foi feito do zero. Só por causa disso que o Slackrard é mais velho. Porque senão ele não teria sido declarado mais velho, tá? E a última coisa que eu notei, inclusive, aqui, é o seguinte. Que eles usam muito esse argumento que, ah, o SUS é derivado do Slackrard. Tá até nessa imagem aqui, ó, nessa Family Tree aqui do Slackrard. Que o SUS deriva do Slackrard. Isso não é verdade. Sabe o que eu acho incrível? O primeiro vídeo da série Os Vários Sabores de Minux no meu canal é sobre o Slackrard. Isso tem 3 ou 4 anos. E tem até hoje gente falando que o SUS deriva do Slackrard. Sendo que o SUS deriva do SLS. A mesma distribuição que o Slackrard foi derivado. Então não adianta ficar falando que SUS deriva do Slackrard que não é verdade. Os dois derivaram do SLS. Tá bom? E depois disso passou a ser derivado de outra distribuição, o SUS. E hoje ele é totalmente do zero. Então o que eu quero dar uma dica, galera, de uma leitura, de um livro, que não tem nada a ver com a área de TI. Esse livro aqui na verdade é para dicas de venda, para comércio. O título do livro é Super Dicas para Vender e Negociar Bem. E o que isso a gente vai aplicar no mundo Linux, né? Eu sei que muitos inscritos do meu canal são donos de empresa. Então tá aqui uma dica de leitura. E por que eu quero dar essa dica de leitura? Esse livro foi escrito pelo Carlos Alberto Júlio. Eu comprei esse livro em 2011. São dicas rápidas, não é um livro difícil de ler, mas é que no capítulo 9 ele dá uma dica muito interessante, que ele diz o seguinte, que você deve falar bem dos seus produtos, não mal do concorrente. E isso aqui é uma dica para a galera do Slackrard. Ao invés de vocês ficarem falando mal das outras distribuições, do Ubuntu, que o Ubuntu quebra, que o Ubuntu quebra, vocês gostam de ficar falando isso? Procurem falar bem da distribuição de vocês. E não mal das outras distribuições. E isso automaticamente vai atrair novos usuários para vocês, tá bom? Tanto que assim, tem escrito no meu canal que eles são certificados Windows. Eles são inscritos no meu canal hoje porque eu não falo mal do Windows. E hoje eles usam Linux. Já teve uma vez ou outra que eu falei mal do Windows sim, mas também já falei mal do Linux, já falei mal do Mac, já falei mal do FreeBSD. Já falei, não é falar mal, é mostrar onde está o erro da coisa. Então tá, eu vou deixar o link desse livro na descrição. Essa é a minha opinião sobre o Slackrard, galera. O que eu acho que eles devem fazer se eles quiserem revidar esse quadro que eles estão vivendo agora. A galera do Slackrard tem que ser mais envolvida, contribuir mais. O Patrick tem que abrir mão e passar a delegar esse serviço para os outros. E arrecadar fundos para o Slackrard, se quiserem que o Slackrard sobreviva. Ao meu ver, eu acho que isso não vai mudar nada. O Slackrard, ele vai morrer com o próprio Patrick. Assim como o Gnu vai morrer com o Richard. Então é isso, galera. Deixo aqui minha opinião, um abraço e falou. Legenda por Sônia Ruberti